Lá a gente não tem acesso à internet, a dados móveis, a rede de celular. A nossa região, ela possui grandes centros de falta de conectividade. Então nós temos regiões sem conexão alguma. Então você imagina produzir ciência sem uma conexão. A internet, ela não tem muita qualidade. Então com as Infovias vai melhorar muito e o trabalho vai avançar. A Infovia 01, ela faz parte do projeto Norte Conectado do Ministério das Comunicações. É uma série de Infovias que serão implementadas com o objetivo de trazer conectividade. Na região norte, o meio em que você chega nas cidades, a maioria da região é através de barco, de embarcação. Então a partir disso definiu-se que seria implementado uma Infovia subaquática. Quando sem causar impacto ambiental você consegue trazer benefícios àquelas comunidades, é muito importante. Elas conseguem ter acesso à informação sem sair do seu lugar. Porque para nós o desenvolvimento é o bem-estar, é ter acesso aos nossos recursos naturais. Trará também a implementação da telemedicina nas regiões mais afastadas da região norte. Também a utilização de videoconferências, audiências remotas dentro da justiça. E principalmente conectando as escolas municipais e estaduais promovendo a inclusão digital nessas comunidades. É uma garantia inclusive do seu direito de cidadania. Eu consigo vislumbrar um futuro melhor, um futuro maior para a nossa população. E quando eu falo para a nossa população eu não estou falando apenas dos quilombolas. Eu falo indígenas, eu falo ribeirinhas, eu falo agricultores, extrativistas. Tendo uma internet rápida e estável com certeza vai ajudar bastante para o avanço. Tendo uma internet rápida e estável com certeza vai ajudar bastante para o avanço.